O meu combustível O meu combustível Por exaustão e comendo Tem dias que o peito aperta Tem dias que o pardo pesa E esse pôr se arrastando Eu não volto pra trás Fica fio Não sei mais Adora ele É isso Alí Eu já preciso Vem aqui dormindo Vem aqui dormindo Vem aqui dormindo Vem aqui dormindo E o mundo te levanta E o mundo te levanta E eu não vim pra alcançar Ah 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 É isso Alí É isso Se não existir Eu não te levo, porque sempre esteve aqui Nos piores, por verdade, eu sinto que nunca mais existiu de mim É o teu imenso e o que eu preciso, só entendi Amor e as forças mesmo são de Deus Os santos são amores que voam Os espíritos são da verdade E eu não te levo, porque eu te levo, porque eu te levo Os santos são doentes e eu te levo, porque eu te levo E se fosse ação, quando o outro não vai, se não me cair E não se cair, e não se cair Além disso, tudo que eu preciso, bem aqui comigo é continuar Que me consiga, todos os dias vai ajudar Tu és o último Jesus que eu queria, pra você Tu és o meu amigo, a nossa emoção que é necessário pra você Se não quer sentir o último Jesus que eu queria, pra você Teus vivi, pra onde eu vim, se o meu exercício são constante Aleluia Tu és o meu alívio, Senhor Tu és o meu alívio, Senhor Tu és o meu alívio, Senhor Procurador do ac counsel de Deus, Senhor Tu és o meu alívio, Senhor Eu te escolho eu ministro eu quero, pra você Acho que tu és o meu alívio, Senhor Tu és o meu alívio, a your, por fome, eu tenho sincara Pra um pouco a mim Os piores momentos que nunca descem de mim Pra onde eu ir e se o que eu preciso Só me compreendim Pra um pouco a mim